Nesse Dia do Trabalhador, temos muitos motivos para comemorar. O Brasil vive um período de pleno emprego. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos salário mínimo regional reajustado acima da inflação. Não é diferente o salário mínimo em nível federal. Nós temos a condição de trabalhadores e trabalhadoras estudarem no nível superior. Mas há muitas conquistas ainda a serem buscadas, como é o fim do fator previdenciário, jornada de 40 horas e tantas outras bandeiras históricas dos trabalhadores. Nosso abraço, nossa solidariedade à classe trabalhadora da agricultura e da cidade. A nossa luta continua por mais direitos, mais dignidade.